Entrevista com o goleiro Caio, o Caio que fez sua estreia na Série C no último sábado, quando o Botafogo empatou com o Criciúma por 0x0 e ele está à disposição novamente do treinador Argel Fux para o jogo agora contra o Figueirense neste sábado no estádio Santa Cruz pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Caio, a primeira pergunta para você, como foi essa semana de trabalho do Botafogo, você ainda teve um jogo pela Copa Paulista e como está o preparativo para esse jogo contra o Figueirense, ainda o Botafogo acreditando na classificação? Certo. Boa tarde a todos, primeiramente. Assim, essa semana de trabalho, na minha opinião, foi bem proveitosa. Começamos a semana com uma reunião, o Argel conversou com a gente sobre as possibilidades de classificação, sabemos da dificuldade que é reverter o número de pontos e o saldo de gols, sabemos sim, não vamos mentir, porém a gente vai lutar até o fim. A esperança é a última que morre e assim, temos um manto para honrar e temos também a nossa dignidade em jogo, o nosso nome também, entendeu? Tivemos o jogo da Copa Paulista também no meio de semana, trabalhamos, alguns jogaram, já estão à disposição novamente para o jogo do Figueirense. Vamos lá, vamos jogar o jogo para vencer e acredito que é isso. Ok, Caio. Segunda pergunta, como está sendo para você conseguir a titularidade nesses jogos finais da Série C? É a oportunidade de mostrar a todos que pode ser o goleiro do Botafogo na temporada de 2022? Legal. Olha, eu venho trabalhando desde o começo do ano, trabalhando firme, mostrando meu trabalho nos treinamentos, já tive uma oportunidade no jogo da Ponte Preta, acredito que eu fiz um bom trabalho lá, apesar da não classificação, o jogo ficou 0x0 e para um goleiro um 0x0 é sempre um bom placar, consegui fazer algumas defesas, não tive oportunidade de ter continuidade e tive a oportunidade agora no jogo contra o Cristiúma. Foi um jogo muito difícil, para goleiro sempre jogar sem ritmo é mais difícil, você fica um tempo sem jogar, você fica sem ritmo, você fica, você perde um pouco o ritmo de jogo, né? Porém, eu consegui fazer um bom trabalho sim, fiz algumas defesas, consegui ajudar a equipe, já estou melhor fisicamente, já está voltando o ritmo e estou pronto para o próximo jogo. Sobre a titularidade para o ano que vem, eu acredito que é um processo, né? A gente vai mostrar no dia a dia o trabalho, né? Para dar continuação, meu contrato se encerra agora em novembro, mas nunca se sabe, né? E vamos continuar trabalhando para dar o melhor pelo Botafogo. A última pergunta, Caio. Como a equipe está encarando essa partida contra o Figueirense? Internamente vocês falam em fazer muitos gols para conseguirem ficar na briga pela classificação, já que precisa tirar uma diferença de sete gols do Criciúma, lembrando também que precisa da derrota do Criciúma, né? Certo. Olha, a expectativa para o jogo é a seguinte, a gente vai para o jogo para vencer, não vamos mentir sobre a dificuldade da classificação, como eu disse na primeira pergunta. O jogo vai ser um jogo, eu acho que um jogo de passo a passo, onde você precisa começar o jogo, você precisa abrir o placar, depois, conforme o jogo vai se desenrolando, a gente vai vendo como se segue. Fizemos o primeiro, vamos atrás do segundo, se fizermos o segundo, vamos atrás do terceiro. E assim sucessivamente, não vamos fazer maluquice, não vamos ir nem louco, vamos jogar um jogo para vencer, mas com inteligência, com estratégia, porque a gente tem uma camisa e um nome para honrar. Criciúma